Música Madrugada de domingo, Avenida Municipal, mais uma ocorrência envolvendo No primeiro momento a equipe do Corpo de Bombeiros recebeu a informação de que se tratava de um acidente de trânsito Esse veículo acabou acertando um dos postes aqui da referida Avenida e ficou nestas condições O poste rompeu a parte de baixo, ficando preso apenas pelas ferragens A parte de concreto ficou totalmente destruída no impacto após o condutor perder o controle do veículo e subir a calçada As primeiras informações então se tratava de um acidente Quando a equipe do Corpo de Bombeiros chegou aqui no local foi constatado uma outra situação Um homicídio tentado contra duas pessoas, contra o motorista e uma passageira Ambos foram encaminhados para o Hospital Vale do Guaporé, ainda com sinais vitais Mas segundo informações, o homem de aproximadamente 24 anos de idade Identificado inicialmente por Eduardo Lima, vulgo peteca Acabou falecendo a caminho da unidade hospitalar Já a jovem de 19 anos de idade, que não teve o nome divulgado Sofreu apenas um tiro de raspão em seu corpo E sobre esse resgate nós conversamos com o soldado Caleb Da 8ª Companhia de Bombeiros Militar A princípio o solicitante informou que o veículo perdeu o controle e veio a colidir no poste A gente de imediato deslocou até o local Ao chegar no local a vítima estava inconsciente Tinha uma segunda vítima, bastante chorosa A gente colocou ela na viatura E ao retirar a vítima foi percebido que ela estava desfalecendo Mas foi em virtude da pancada ou não? É positivo, durante o trajeto a moça especificou que os dois foram alvejados Ela tomou um tiro de raspão e ele tomou aparentemente três tiros Eles foram encaminhados ambos conscientes ou no caso do condutor do veículo já estava sem vida? É positivo, a gente aferiu no local, ele estava com um batimento E de pronto a gente veio de imediato até o hospital Dando entrada com ele aqui já sem vida Ainda segundo informações, repassadas a equipe do corpo de bombeiros A jovem que foi alvejada recebeu um tiro de raspão Ela comentou com os bombeiros que o casal estava em uma tabacaria aqui em Pontes Lacerda E ao descer aqui pela avenida municipal O veículo que eles estavam foi acompanhado por uma motocicleta Ocupada por duas pessoas E aqui nesse local o veículo acaba batendo em um poste Ali do outro lado da esquina Ela relatou que estavam na Pirelli E durante esse deslocamento a moto se aproximou deles e realizou esses disparos Mas ela não soube dizer em que lugar do trajeto? Negativo, ali conforme aconteceu o disparo Provavelmente ele tenha perdido o controle pela inconsciência dele E atingiu o poste Uma situação chama a atenção aqui no local E possivelmente possa ser parte da cena do crime Aqui na calçada a gente observa que houve aqui uma arrancada E o veículo sobe então aqui essa calçada Olha só, aqui a gente observa aqui Onde houve aqui uma... possivelmente acelerou o veículo E ele percorre então essa extensão aqui da avenida Parando logo à frente Batendo contra o poste de energia Realmente uma situação complicada Passa agora a ser investigada por parte da Polícia Judiciária Civil Inclusive aqui no local a equipe da Politec Já fazendo aí os primeiros levantamentos do fato Registrado aqui em Pontes Lacerda Mais um homicídio no município de Pontes Lacerda Desta vez um jovem Identificado como Eduardo Rodrigues da Silva Lima De 24 anos de idade Já a jovem de 19 anos de idade Que não teve o nome divulgado Foi encaminhada apenas com um ferimento Já que houve um tiro de raspão em seu corpo Fato registrado aqui em Pontes Lacerda Na madrugada deste domingo Recebemos aí ligações informando que Teria ocorrido esse homicídio A guarnição deslocou até o local Quando chegou no local do fato A equipe do corte bombeiro já havia socorrido As vítimas até o hospital Aqui do hospital que foi passado Por uma das testemunhas e vítima também Foi que o suspeito teria aproximado deles Em uma motocicleta e efetuado disparo Contra o condutor do veículo Chegou de pegar nela também Um disparo de raspão ali Mas foi socorrido e passa bem O pessoal da Polícia Civil já fez contato Com essas testemunhas Para tentar achar pistas aí Para identificar os possíveis suspeitos do crime